Música 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 Hoje aqui é a paia boa, tudo chega Amém. 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 Eu ganhei na Telecena, 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 Criei na Telecena, ganhei mais de 1 milhão. A Arisco Santos, o cantor nota 1 do Brasil. Agora ela me quer, bandida, sou eu que não tô querendo, vai vendo, vai vendo. Eu ganhei na Telecena, haha, não sei como que ela ficou sabendo Tô rico pra caramba, quem vivia me esdobando, tá pegando no meu pé Agora vou escolher, tá chovendo mulher, quem não tinha nem um tostão agora tem muitos bilhão Tô batendo é de carrão, tô pagando é de patrão Eu comprei uma fazenda, uma mansão e um avião Fiquei rico de repente, ora não te quero não Eu ganhei na Telecena, Telecena, Telecena Criei na Telecena, cê também pode ganhar Eu ganhei na Telecena, Telecena, Telecena Criei na Telecena, criei mais de um milhão Isso é Arisco Santos Agora cê me quer, né bandida Eu não vou querer não, hein Diretamente da Embalo Produções, gravando tudo ao vivo, ao vivo